Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a essa noite especial, onde estamos aqui mais um ano reunidos a fim de comemorarmos o dia do Panificador. O CIPAC, o Sindicato dos Panificadores de Campinas e região, está dando as boas-vindas, agradecendo a todos e que tenhamos uma noite feliz, alegre, em família, com boa comida, boa música e pessoas maravilhosas, a qual desfrutaremos essa noite. Eu quero aqui agradecer a presença dos nossos fornecedores, que sem eles não seria possível essa linda e maravilhosa festa em homenagem a nós, o dia do Panificador. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela parceria de todos. Eu quero dizer que já faz alguns anos que eu venho aqui e cada ano que passa eu fico mais orgulhoso de ver a planificação de Campinas e região, cada dia apoiando a categoria nossa. Nós estamos passando pela planificação por momentos muito difíceis, mas só com a força do planificador e das empresas que podemos superar. Então, parabéns a todos por esse excelente evento. O pão tem um simbolismo até na cultura cristã, o corpo de Cristo, e é realmente um símbolo no que diz respeito à alimentação. Essa questão que possa ser inspiração para todos, para continuar esse trabalho e para alegrar as pessoas que vão nas padarias todas, Campinas afora. Hoje é dia de festa, dia de show, dia de alegria. Nós não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles fica impossível fazer um evento dessa grandeza e prestigiá-los também dentro do nosso estabelecimento, né? Porque temos que valorizar quem nos valorizam, né? É uma alegria tê-los aqui, mais uma vez nesta cidade. Boa noite, neste jantar, em homenagem ao dia do planificador. Sei que para muitos é difícil deixar um pouco o negócio de estar aqui, mas eu acredito que este é um momento de confraternização. É um momento em que recarregamos nossas energias para fazer o tão sonhado e sagrado pão nosso de cada dia. E vamos aproveitar essa linda e maravilhosa festa em homenagem a nós, os planificadores. Eu agradeço de coração o que eles fazem por nós. Uma honra participar desse evento. A gente espera estar muitos anos ainda participando com os planificadores, tá? E é muito importante estar presente nesse evento junto com vocês, para mostrar a importância da nossa marca junto ao CIPAC. Conto com vocês. Obrigado pelo apoio. E mais, jantar dos planificadores, inesquecível! Muito obrigado, galera! Obrigado!